Espaço. Parar gravação. Caixa de entrada. Curso de Microsoft Outlook 2016 com NVDA. Hoje nós vamos falar sobre o item 20 da apostila de mesmo nome do curso. Vamos falar sobre impressão. Imprimir a mensagem que você recebeu. Você está, por exemplo, na caixa de entrada, recebeu uma mensagem e você quer imprimi-la. O que você vai imprimir? Em princípio, nós vamos indicar como imprimir o conteúdo da mensagem. Esta é a nossa aula de número 15. Então, vamos ver aqui duas possibilidades bem simples. O que são as mais usuais? Você seleciona a mensagem. Vou selecionar uma aqui aleatoriamente. Quero imprimir essa mensagem. Um dos caminhos seria, eu pressiono a tecla Alt, primeira esquerda da barra de espaço. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial, guia selecionado. Ele selecionou a guia página inicial, não é a que eu quero, eu preciso ir para a guia arquivo, seta para a esquerda. Guia arquivo, botão Alt, A1 de 5. Agora eu desco a seta até imprimir. Informação, abrir e salvar, salvar anexos. Imprimir guia selecionado, imprimir ao... Imprimir, eu teclo Enter, ouça só. Imprimir grupo, imprimir. Imprimir grupo, especifique como você deseja que o item seja impresso e clique em imprimir. Imprimir botão de alternância não pressionado, envia o item diretamente à impressora padrão sem fazer alterações. Então, aqui basta você teclar Enter, seu documento, melhor, a mensagem que você selecionou, será enviada para a impressora padrão. No caso, óbvio, você deve ter uma impressora conectada ao seu computador, ligada, com papel, com tinta. Quando ele fala em impressora padrão, é porque existem situações em que você está no trabalho, o seu computador está ligado a uma rede e você pode selecionar para qual impressora envia. Quer ver? Vou pressionar aqui a tecla Tab. Impressora grupo, qual impressora caixa de combinação Microsoft Print o PDF? Aqui, ó, tem uma caixinha em que eu posso selecionar a impressora, vou dar uma seta para baixo. Microsoft Print o PDF pronto. Exemplo aqui, aqui são impressoras virtuais que eu não tenho nenhuma ligada ao meu computador. Então, uma vez que você selecionasse, por exemplo, eu devo enviar o documento para a impressora do terceiro andar, deve enviar o documento para a impressora da sala da secretária, enfim, você iria selecionar. Para não acontecer de você mandar imprimir e depois sair procurando pelo prédio onde o seu documento foi impresso. Então, se você tivesse aqui dado o Tab, selecionado a impressora, já que você não desejaria padrão, depois era só dar o Shift Tab de novo. Caixa de entrada, cantor Walter Júnior Arro. Vamos voltar mais. Imprimir guia selecionado. Imprimir grupo. Imprimir tamanho real. 1 edição. Visualizar. Imprimir grupo. Opções de impressora. Impressora grupo. Aqui, cadê o imprimir botão? Imprimir botão de alternância não pressionado. Aqui, imprimir botão. Ok? Nessas janelas, você pode navegar com Tab, com Shift Tab, como você quiser. Agora, digamos que você queira mais de uma cópia, né? Então, aqui, eu estou em imprimir botão, mais um Tab. Impressora grupo. Qual impressora? Aqui, eu seleciono a impressora. Eu vou dar Tab até opções. Opções de impressão. Botão selecione uma impressora. Aqui, em opções, eu dou barra de espaço. Imprimir diálogos. O que acontece? Ele já abre aqui para mim um controle para eu escolher o número de cópia. Só que ele não fala. Aqui, eu vou dar Shift Tab. Número de páginas. E agora, Tab. Número de cópias. Edição Alt mais R. Um selecionado. Um. Aí, eu subo com a seta. Dois. Três. E vai por aí afora. Ok? E aí, o que eu ia fazer? A mesma coisa. Eu posso ir agora com o Tab até achar o botão imprimir. Agrupar cópias. Intervalo de páginas. Edição. Aqui, outras várias opções a gente vai conhecendo. Imprimir botão Alt mais I. Está aqui o imprimir botão de novo. Então, assim. No dia a dia, normalmente, você abre essa janela. O botão imprimir já está selecionado. Você dá Enter. E a mensagem já é enviada para a impressora. E é impressa uma cópia. Se você precisar selecionar uma impressora, você vai pressionar a tecla Tab. Seleciona a impressora. E depois, vai com o Shift Tab ou Tab até localizar novamente o botão imprimir. Se você precisa mais de uma cópia, você vai dar Tab até o botão opções, parra de espaço. Aí, você faz Shift Tab e Tab. Ele vai falar cópias. Você seleciona o número de cópias. Depois, dá Tab até achar o botão imprimir e dá Enter. Ok? Vou pressionar Esc para voltar para a mensagem. Caixa de entrada. Para a lista de mensagens. Uma última coisa. Impressora Grupo. Ah, não sai ainda. Mais um ESC. Modo de exibição de Tabela. Tabela. Agrupar. Agrupar. Com anexo de Walter Júnior. Selecionei uma mensagem aqui. Eu pressionei duas vezes o ESC para voltar para a lista de mensagens. Você também poderia mandar imprimir de forma automática da seguinte forma. Vou pressionar a tecla Aplicações. Terceira direita da barra de espaço. Painel. Desco a seta até. Copiar a impressão rápida P. Impressão rápida. Daqui eu dou Enter. Vai ser impressa uma cópia automaticamente. Vou dar ESC. Caixa de entrada. Cantor. E se você quiser saber o atalho. O atalho para essa janela que a gente acessou. É Ctrl P. Imprimir grupo. Imprimir. Imprimir grupo. Especifique como você... Aqui você tem todas aquelas informações. Shift Tab. Opções de impressão. Opções de impressão. Impressora grupo. Impressora grupo. Imprimir botão de alteração. Imprimir botão. Ok? Vou dar ESC. Modo de exibição de tabela. Não é muito comum a gente imprimir o que está no corpo de uma mensagem. Mas se você precisar, agora você já sabe como fazer. Ok? Até a próxima aula. OBS. 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 Obrigado.